Vivemos num mundo onde muita gente acha que fazendo o que fizer vai pro céu. E a gente tem até esse costume, qualquer pessoa morre, a gente fala, ah, tá no céu. Às vezes a pessoa foi adúltera, às vezes a pessoa roubou, às vezes a pessoa matou, às vezes a pessoa levantou falso testemunho e a gente diz que todo mundo tá no céu. É claro, a igreja nunca disse quem tá no inferno. Não é o costume da igreja dizer quem está no inferno. Então nós nunca poderemos dizer essa pessoa está no inferno. Não, porque tem um julgamento, tem diversos fatores que nós desconhecemos. E a misericórdia, o amor de Deus, a gente não tem como determinar. Então a gente não tem como dizer tal pessoa foi para o inferno. Agora, tem gente que acha que fazendo tudo de mal, mesmo assim vai para o céu. Isso aí, isso aí não existe.